Fagundi, você pensa em que realizações, assim, o que você quer, deseja ainda fazer, não só como um papel, mas o que você... Eu sempre, essa coisa do teatro sempre me motivou muito, né? Então, eu quero trazer gente para o teatro, eu quero estimular as pessoas a ir ao teatro, eu quero estimular as pessoas a ler, eu gostaria de ver, de viver num país onde a educação fosse tratada com mais seriedade, né? Onde a cultura não fosse uma coisa desprezada como é de 1500 para cá, né? Parece que é um projeto estatal, né? Acabar com a cultura do país, então, o meu trabalho tem sido sempre voltado no sentido de trazer o maior número possível de pessoas para esse mundo tão maravilhoso que eu sinto muita pena que algumas pessoas não participem dele.